A Nação Rumbro-Negra, desculpa voltar pra cá, mas as notícias circulam e aí as coisas vão acontecendo e aí acaba que o vídeo anterior acaba perdendo um pouquinho de lógica em relação ao prefeito. Vou explicar melhor pra vocês. O prefeito voltou atrás no seu decreto e agora determinou que somente o Botafogo e Fluminense que vão ter o jogo suspenso. Um absurdo isso, mas pelo menos só eles dois. E que os jogos do Vasco seriam mantidos, todos os restantes dos jogos seriam mantidos somente, tá passando a mão na cabeça, né, do Botafogo e do Fluminense, que não é possível, porra. O pessoal fica na arbitral até tarde, o professor Pedro acabou de fazer uma live, explicou sobre isso onde estava o Papa também e aí explicou perfeitamente, eu vou tentar resumir aqui o mais rápido possível, que o Botafogo e Fluminense fizeram todo mundo de otário, o tapetão tá rolando solto, né. Os clubes pequenos têm as suas responsabilidades financeiras e eles precisam que o campeonato termine, pelo menos pra maioria deles, agora, na próxima semana, porque só faltam duas partidas. Um no Flamengo já jogou, alguns times já jogaram e ainda faltam outros times jogarem na primeira rodada. E agora, a segunda rodada que aconteceria aí semana que vem, né, os clubes, vários clubes pequenos, já ficariam tranquilos financeiramente porque os contratos dos jogadores vão até meio do ano ou já até acabaram, entendeu? Então fica complicada essa parte. E que os clubes pequenos, assim como os clubes grandes e os outros que ficaram no arbitral, essa semana passada teve arbitral pra caramba e teve arbitral aí que começou a tarde e terminou de madrugada, começou três da tarde e terminou de madrugada pra poder decidir. Então, o que todo mundo decidiu ali, todo mundo é um bobalhão, né, que o Botafogo e o Fluminense já estavam com uma carta na manga pra poder resolver isso. Aí não, o prefeito passa a mão nas nossas cabeças, vão fazer todo mundo de otário. E aí, galera, sabe o que o professor Pedro bolou? Falou, Rubens Lopes, presidente da federação, convoca um arbitral urgente pra amanhã e muda a partida aqui do Rio de Janeiro pro interior, que aí o Botafogo e o Fluminense vão ter que jogar lá, porque o prefeito não tem autoridade aqui. Cara, muito feio o que aconteceu. O pessoal, todo mundo que tá envolvido aí na FED, nos arbitrais, todo mundo então um bobalhão que ficou só olhando. Que aí o Botafogo e o Fluminense teriam essa carta na manga do prefeito? Então manda os jogos pra lá. É sacanagem o que fizeram com os clubes pequenos, com os clubes grandes, com todo mundo. Com todo mundo. Um absurdo isso. Um absurdo. Um absurdo. Então, pelo menos os jogos do Flamengo, o jogo do Valle, todos os jogos vão ser mantidos somente do Botafogo e Fluminense, que por enquanto não. Mas vamos aguardar o posicionamento da federação de futebol do Rio de Janeiro. O Rubens Lopes lá, ele vai com certeza fazer alguma coisa em relação a isso. porque o prefeito do Rio não pode chegar e ficar passando a mão na cabeça dos clubes. Valeu, galera? Fiquem com Deus. Distribui esse vídeo aí pra chegar ao máximo de Rubens Negros possíveis. Fiquem com Deus. Até a próxima. E amanhã tem, 11h30 da manhã, no canal Rubens Negro Pilhado, uma live aí especial com custódio, com André Dias. A gente vai ver se o André Dias pode participar, mas geralmente ele participa também com a Rascaíta da Nação. Então, galera, vai ser bem legal aí nesse projeto 11h30. Valeu? Um abração pro Papa, pra todos os parceiros aí, pro Deco, pro ConnectFla, custódio Flamengo esse Papa na Língua, Elivel Topilhado, Inflamados, Aqui Bancada, Felipe Fontoura, Conexão Rubro Negra, todo mundo. Um abração. Valeu se eu esqueci alguém, me desculpa, mas que é muito canal pra lembrar aí. Domínio Rubro Negro. Tamo junto, Max. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.